Levanta-te, Jerusalém, mais a tua luz. A glória do Senhor se levanta sobre ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no alaio de nós. Estimados peregrinos, caros irmãos e irmãs em Jesus Cristo, sejam bem-vindos a este lugar da Mãe, da Mãe Maria, que nesses dias é tão em destaque porque foi ela que nos trouxe o seu Filho, que deu a luz ao Filho, que nos alegra com sua presença. Deus conosco, Emmanuel. E hoje, de modo especial, celebramos a Epifania, a visita dos reis magos ao presépio do Senhor. Podemos dizer que festejamos hoje a nossa presença diante do Senhor novo-nascido. Os reis são como nossos representantes neste momento da história do lugar do mundo. Pois com toda alegria, celebremos esta festividade de encontro de todas as nações com Deus novo-nascido. E para poder participar com toda a dignidade neste santo mistério, peçamos perdão por nossos pecados. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que erogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Leitura do Livro de Isaías Levanta-te e resplandece Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobra a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olhe ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vírus ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários, de madiã e efá. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra. Oh Deus, concedem ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos povos com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra. Flores será justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará-vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra. Os raios de Tarsis e das ilhas virão com presentes. Os raios da Arábia e de Sabaã trarão suas ofertas. Prostrar-se-ão diante dele todos os raios. Todos os povos de Tarsis e das ilhas virão adorar-vos, Senhor, todos os povos. Todos os povos da terra. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos. Todos os povos da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, certamente já ouviste-vos falar da graça que Deus me confiou a vosso favor. Por uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus apóstolos e profetas. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. 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 Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Vosso Senhor. Tinha Jesus nascido em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes. Quando chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente, onde está? Perguntaram a Meles, o rei dos judeus que acaba de nascer. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém, da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes, Ide, informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvindo o rei, puseram-se a caminho, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente, e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vosso Senhor. Caros irmãos e irmãs, peregrinos, a epifania é uma festa da manifestação, da presença de Deus a todo mundo, ao mundo. Epifania significa revelação, manifestação. E como falei no início, realmente os reis vindos do Oriente eram os nossos representantes diante do menino Deus nascido neste mundo. Como a chegada dos magos às fronteiras não são mais obstáculo para todas as nações reconhecerem o menino de Belém como Deus, Deus nascido homem. E que todos os povos têm a mesma dignidade diante de Deus. Por isso, o São Paulo, na Carta aos Efésios, diz que os gentios, isto é, aqueles que não são judeus, são também destinatários da salvação de Jesus. Depois desta festa, ninguém, nenhum povo, nenhuma pessoa pode alegar que Jesus Cristo não nasceu para eles, para todos. A salvação de Deus não conhece línguas, fronteiras, sexo, cor, modo de ser. Todos nós somos chamados a fazer parte deste povo universal dos filhos de Deus. Todos somos chamados a adorar o menino Deus. A luz desta epifania, a estrela que apareceu aos magos, convida-nos também a ir a Belém. A Belém que está em todos os lugares onde Cristo nasce. está na nossa comunidade, na nossa Assembleia, está aqui e agora. Podemos nos sentir orgulhosos, assim como os reis, dando a nossa inclinação, a nossa adoração ao Deus nascido, neste santuário, neste momento, aqui e agora. Deus quer, Jesus Cristo quer, que o reconheçamos. Reconheçamos também as outras pessoas que estão ao nosso lado. Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de gentileza, no sorriso, amigo, a pessoa que está ao nosso lado. o respeito, no respeito, no silêncio, tão importante neste lugar santo. No convite a uma convivência pacífica e amável entre nós. Ele quer que o nosso sinal, que nos distingue dos outros, seja exatamente a ternura, a gentileza, o respeito. Ele quer que abramos as nossas consciências e os nossos corações para permitir que Ele nasça no meio de nós. os reis magos trouxeram a Jesus uns presentes significativos. Ouro, incenso e mira, ouro para rei, incenso para Deus, mira para sofridor, salvador. não seria mal que trouxessem também a nós alguns presentes, talvez um pouco mais de paz para o mundo que vivemos e para todos nós, para cada um de nós, nas nossas famílias, nas nossas convivências diárias. um pouco mais de amor, principalmente às famílias quebradas por alguns problemas de vida de hoje, pela pobreza, pela desunião. Talvez precisamos um pouco mais de ternura entre nossas relações interpessoais, um pouco mais de atenção, e com certeza nesse mundo difícil precisamos tomado pela pandemia, precisamos mais de esperança, de confiança no mundo, na vida melhor, nos trabalhos e empreendimentos que tomamos. A história dos magos não tem fim, vejam que os magos apareceram e desapareceram junto com a luz da estrela, mas a estrela está conosco, a estrela, a luz é o Jesus Cristo que nos ilumina, que ilumina os nossos caminhos, que nos encoraja para caminhar assim como caminharmos os magos para encontrar-se com ele. Abre os braços para que nós realmente nos aproximemos a ele. Epifania nos diz que o Natal é universal, é para todos os povos de todos os tempos e de todos os lugares. E o caminho que empreender a mostrei em direção de Deus é o caminho de todos nós. Somos convidados, apesar das dificuldades, dos problemas, dos contratempos da nossa vida ir ao seu encontro e encher-nos de alegria a ver o presente nas nossas vidas. Feliz, abençoada, verdadeira Epifania a todos vós. Neste dia de Epifania, aqui na Igreja anunciamos as festas móveis do ano que começamos. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e manifestar-se-á sempre no meio de nós, até que a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado que culminará no domingo da Páscoa este ano a 17 de abril. em cada domingo Páscoa semanal a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa derivam todos os dias santos. As cinzas início da quaresma a 2 de março. Ascensão do Senhor a 29 de maio o Pentecostes a 5 de junho o primeiro domingo do advento a 27 de novembro também nas festas de Santa Mãe de Deus dos apóstolos e dos santos e na comemoração dos fios defuntos a igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor o Cristo que era que é e que há de vir o Senhor do tempo e da história louvor e glória pelos séculos dos séculos Amém Caros irmãos com essa alegria da epifania professemos a nossa fé Creio em um sou Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis Creio em um sou Senhor Jesus Cristo Filho unigênito de Deus Nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado consubstancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado suponso Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus onde está sentado direita do Pai de novo a devir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho e como Pai o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas creio na igreja uma santa católica e apostólica professam o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir Amém Irmãs e irmãos oremos juntos ao Pai que está nos céus pedindo-lhe que faça brilhar sobre os homens a sua luz de verdade e da vida cantando com alegria Iluminai Senhor a terra inteira Iluminai Senhor a terra inteira Pela igreja e por todos os seus filhos para que sejam luz que ilumina ao proclamarem as glórias do Senhor oremos irmãos Iluminai Senhor a terra inteira Pelos bispos presbíteros e diáconos e por todos os anunciadores da boa nova para que a tornem atraente em suas palavras oremos irmãos Iluminai Senhor a terra inteira Pelos que não chegaram ainda à luz da fé Para que, seguindo a estrela de Belém, possam vir a adorar o Salvador Oremos, irmãos Iluminai, Senhora, a terra inteira Por aqueles que, sem descanso, trabalham pela concórdia e pela paz Para que a vejam despontar no horizonte Oremos, irmãos Iluminai, Senhora, a terra inteira Por todos nós que aqui nos reunimos Para que aprendamos a saborear intimamente o mistério que nos foi dado a conhecer Oremos, irmãos Iluminai, Senhora, a terra inteira Senhor nosso Deus e nosso Pai A quem os homens não procurariam se antes novos tivessem encontrado Fazei que a nossa maneira de viver nos leve a contemplar a sua glória Por Cristo, nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que vosso Filho Unigênito, eterno, convosco na glória, se manifestou visivelmente na realidade da nossa carne. Humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinda, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, torneia perfeita a caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, todos aqueles que estão no serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admitiu-vos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dê-nos graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, seus ozeus, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Fieis, aos ensinamentos do Salvador que se manifestou a todos os povos, ousamos dizer, Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vos que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Para receber a Comunhão de Sra. Nós devemos manter uma distância segura. A Comunhão deve ser receita em mãos apenas. Amém. 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 Todos os cofins da terra Viram a salvação do nosso Deus Viram a salvação do nosso Deus Todos os confins da terra Viram a salvação do nosso Deus Viram a salvação do nosso Deus Cantai ao Senhor um cântico novo Pelas maravilhas que Ele operou A sua mão e o seu santo abraço Viram a salvação do nosso Deus Todos os confins da terra Viram a salvação do nosso Deus Viram a salvação do nosso Deus Oremos Iluminai-nos, Senhor, sempre e em toda parte com a Vossa luz celeste Para que possamos contemplar com o olhar puro E receber de coração sincero O mistério em que, por Vossa graça, participamos Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho Que Deus convosco na unidade do Espírito Santo Faço agora a benção dos objetos religiosos Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor fonte e origem de todas as benções Que sempre promoveis a piedade sincera dos Vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do Santos Francisco Jacinta Marto Assisti benignamente os Vossos servos E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando a imagem do Vosso Filho Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo A veneração do Menino Jesus Por medidas de segurança Fazemos sem tocar a imagem O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoe-o E en paz-se o Senhor vos acompanha Abençoe-o Graças a Deus Amém. 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 Amém.